Música Dá pra ver né? Por aqui toda atividade tem uma prática e permite muitas experimentações. Com quatro cursos, o aprendizado no espaço Maker do SESI em Blumenau une crianças de 7 a 18 anos. Ele é um projeto não formal de educação, concentrado no desenvolvimento de competências básicas dos estudantes que estão na escola formal e no horário de contraturno vem pra esse espaço desenvolver competências básicas na área da comunicação, das ciências, da matemática e da tecnologia robótica. Nessa modelagem aprendem não só crianças e jovens, mas aprendem e se ressignificam os professores. Eu achei muito incrível, porque aqui a gente pode libertar a nossa imaginação, a gente pode fazer qualquer coisa aqui. O espaço Maker tem muito mais material e o jeito de ensino deles é diferente. Eu acho que no futuro é o que a gente vai precisar, porque é aquela cultura Maker que eles falam, que é a gente botar a mão, fazer o nosso jeito e usar a criatividade. Música Música